Marina, eu pensei que você estivesse lá em cima dormindo. Eu não posso, eu não consigo. Eu fico com a impressão que se eu dormir alguma coisa vai me escapar. Eu preciso ficar acordada. Não vai acontecer nada, Marina. O doutor Lauro te deu um remédio tão forte, eu não entendo como é que não fez efeito. Vem, vem pra cama, vamos? Vem, vem descansar um pouco. Quer mais um bocadinho de leite? Não, não quero não, vou ficar mais imenso ainda do que eu já estou. Você fica mais imensamente bonita ainda. Eu vim pegar as minhas coisas que ficaram aqui. Aliás, principalmente o meu vestido de noiva. O vestido. Bom, escuta uma coisa, menina. Sua mãe não te ensinou não que não é pra ir entrando na casa dos outros assim, sem manhã. Casa dos outros? Não, não, sabe o que é, Sassá? É que a Rafaela deixou algumas coisas aqui e está precisando do vestido. O casamento está chegando, não é, Sassá? É. Você viu o vestido de noiva da Rafaela, Sassá? Sabe o que eu não vi? Não vi o vestido de noiva dela, não. Não precisa se preocupar, não. Eu mesma acho. Regis, por favor, vem me ajudar. Sassá, você chegou a altura? Eu não guardei. Eu dormi com ele, ele estava com o teu cheirinho, estava tão gostoso, eu dormi cargado mesmo. Que sobra, surdo! Seus pândalos! Sassá, o que você fez com o meu vestido? Eu encontrei ele lá em cima da cama. O que você fez com ele? Eu não fiz nada aqui, você acha que eu usei ele? Não ia usar, estou muito barrigudo para usar um vestidinho desse. Seu miserável, miserável. O que você está pensando, Sassá? Olha aqui, isso não vai ficar assim. Eu vou falar com o meu pai, Sassá. Você não respeita nada, nem ninguém. Seu cretino, vada, miserável. Ai, meu Deus, meu Deus. Ai, coitada, Sassá. Coitada, coitada, coisa nenhuma. Usar um vestido que foi usado por você, ela devia estar orgulhosa. Isso vai dar até sorte para ela. Estava pensando em uma coisa aqui. É o quê? Você vai ter que telefonar para a Goiânia. Para avisar lá em Goiânia... ...que agora você está casada. Bebe, mamãe. Vai te fazer bem. A Gina me disse que você não dormiu a noite toda. Nada, Camila. Nada. Desde que teu pai sumiu, eu fiquei feito louca procurando por ele em tudo quanto foi lugar. até receber notícia da morte dele. Desde que aconteceu isso tudo, que eu não sofria tanto. Eu sei, mas você falou com o João. Ele pode estar angustiado, mas pelo menos ele está vivo. O telefonema dele foi uma despedida desesperada. Ai, meu Deus. A gente precisa fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. Ah, Plínio, eu precisava tanto falar com você. Eu não sei o que nós podemos fazer. Mas nós temos que tentar localizar o João. O que é que há? Estamos escolhendo alguma coisa? Não, é que... Não, não. É que o quê? Não é nada. É uma bobagem. Uma brincadeira. Deve ser uma brincadeira. Uma brincadeira de quê? O jornal... Não, não. É só uma brincadeira. É brincadeira de nós. Deixa que eu leio. José Matos, Juca Pirama, cumpre o doloroso dever de comunicar o falecimento de seu irmão. De seu irmão, João Matos. De seu irmão, João Matos. Ai, não. De seu irmão, João Matos.